O Matheus vai cantar A Tua Paz é Como Um Rio A Tua Paz Suavemente ao encontro do mar A Tua Paz é como um campo Cheio de flores de pássaros a cantar Pássaros a cantar, rios a correr Quem tem Jesus tem motivos pra viver Pássaros a cantar, rios a correr Quem tem Jesus tem motivos pra viver Mais uma vez, rapidinho agora A Tua Paz é como um rio Sorre suavemente ao encontro do mar A Tua Paz é como um campo Cheio de flores de pássaros a cantar Pássaros a cantar, rios a correr Quem tem Jesus tem motivos pra viver Pássaros a cantar, rios a correr Quem tem Jesus tem motivos pra viver